Jesus salva, mas Jesus não salva ninguém, nem pela força e nem pela violência Jesus só salva aquele que crer no seu nome e se arrepende dos seus pecados A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará Não perca a oportunidade de aceitar a Jesus em seu coração e se arrepender dos seus pecados Disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado Não seja condenado, não perca a oportunidade de receber a salvação, a vida eterna, pela fé em Jesus Porque ele vem ao mundo para salvar os pecadores, mas ele não salva nem pela força e nem pela violência Ele só salva quem se arrepende e crê no seu nome e sabe que Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance